Abertura 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 E delas aprendias, de cantar em terra alheia, Estas saias, óbvio, as luzes ali. Cantem, rapazes, cantem, rapazes, cantem com elas. Cantem, rapazes, cantem, rapazes, cantem com elas. Põe ó os olhos em torres, eu senti no nome adeus. Põe ó os olhos em torres, eu senti no nome adeus. Põe ó os olhos em torres, eu senti no nome adeus. Cantem, rapazes, cantem, rapazes, cantem com elas. Põe ó os olhos em torres.